Diligência no iFood. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo e hoje, pela CPI dos aplicativos, vamos fazer uma pequena visita, uma diligência na sede do iFood. O objetivo aqui é investigar qual é essa relação aí do iFood com as OLs, os chamados operadores logísticos. Inclusive, tem alguns entregadores aqui fazendo parte aqui, apoiando inclusive a nossa diligência. Outro ponto que a gente vai ver também é sobre as denúncias recentes que tiveram na imprensa, onde a iFood estaria utilizando pessoas com massa de manobra para se penetrar em manifestações, acabar com as manifestações e ainda usar redes sociais para impedir movimentação de protestos. Então acompanhe como vai ser a diligência de hoje aqui no iFood. Vamos investigar como é que vai ser hoje aqui, né? Vamos ver como é que o iFood se comporta aqui dentro, se eles deveriam ter um capital suficiente até para dar mais sustento aí para os empregadores. Os pontos principais aí da CPI estão sendo modelacionados com os trabalhadores, e os empregadores não vai ser diferente. É incrível. Contem conosco. Essa cadeira aqui, olha, 200 cadeiras dessas aqui. Quantos de gasolina dá para botar em moto? Parado aqui. Por que as empresas fazem isso? Não consigo entender. Achei um funcionário. Rapaz, tudo bem, chefe? O que você faz por aqui? Estou puxando o mais básico naquilo mesmo aqui, pagamento de promo-bomba. Pagamento de? De promo-bomba. Promoção. Promoção. Você trabalha na parte de promoções? Comercial. Comercial. Que tipo de promoções você fez? 0,99, 4,99, essas promoções que aparecem no canal. É uma das funções, né? É uma das funções, né? É uma dupla marketing. O marketing é a tuta guerra. Entendi. Como é que você está trabalhando assim, sozinho, numa área tão grande? Mas eu estou sozinho, porque eu estou em reunião, na verdade, porque eu estou com o pessoal ali. É, é livre, né? Na verdade, é livre. A pessoa vai andar quem quiser, senta onde quiser. Não é demarcado. Não, tudo bem, essa é uma questão de vazio demais. Não é demarcado. Não é demarcado. Aqui nada de OL. Não. Tem um setor aqui que é responsável por OLs? Tem, tem um setor que é responsável por esses OLs que se formam. A gente está me sentando em cima? Não. Então, como eu estava explicando para ela, hoje em dia já está tudo depois da pandemia. Você reserva quando você vir para cá e o sistema te diz onde tem um lugar com as pessoas que você quer fazer reunião. Então, não tem barra. Então, não é. Então, se eu ver alguém aqui, um cara que cuida que eu conheço, eu te mostro. Posso escrever um sonho aqui? Claro. Mural dos sonhos. Vamos escrever um sonho? Tem. Cadê? Tem um papel. Vamos escrever um sonho. Mas por que você acha que você não gosta? O motor fretista ser bem valorizado. É um sonho. Prepara comigo, Cedney. Pode. Onde é que eu posso pendurar esse sonho? Está bem aqui na frente. Pronto. Pronto. Um homem. Deixa tudo aqui, olha. Vou deixar o sonho bem. Vou deixar o sonho bem. Vou deixar o sonho bem. Pronto. Aqui o meu sonho. Colocado? Estou vendo aqui um prédio muito bem estruturado, muito bonito. Eu diria metade dos funcionários, talvez 40% das estações ocupadas. O fato é que é um prédio bem grande, sem nenhuma localização, ponto de apoio ao motofretista, por exemplo. O que me impressiona bastante toda essa estrutura sem uma estrutura por motofretista. O que eu entendi do seu posicionamento, João, é que vocês descobriram também pela imprensa que isso estava acontecendo, é isso? E aí... A matéria saiu na segunda-feira. O público mandou uma mensagem, um e-mail para a gente na quinta-feira, falando, ó, estamos preparando uma matéria sobre as ações relacionadas que vocês estão interseguindo na organização do movimento e eu tenho vídeos de print sobre isso. Vocês querem se manifestar? Peraí. Que vídeo que print? Não posso falar sobre o que eu nunca vi. Não, não vou te mostrar. Então, a gente teve conhecimento daquilo lá, segunda-feira, como todo o público em geral. Não tinha, até que no momento, nenhum conhecimento que aquilo estava sendo feito. O vídeo, aliás, eu não estou tirando método nenhum do vídeo, mas o vídeo tem uma edição, então eu não sei em que contexto aquilo foi falado, em que pese a gravidade daquelas falas. Mas, o que ela, quando eu escuto ali, eu ouvi ela dizer, foi assim, ela quis dizer que ela estava matando a narrativa que foi implementada. narrativa relacionada a... Mas essa agência, ela tinha um objetivo de tentar matar a narrativa, de tentar inibir... A gente tem feito, há dois anos de meio, quatro, três anos, tudo ao contrário. Então, a gente se abriu para escutar. A gente abriu, criou um fórum, criou um time de comunidade, contratou uma consultoria para aprender a se comunicar com isso. Como é que a gente vai tentar matar o movimento que a gente está, pelo contrário, tentando entender e dialogar com ele? E digo mais. Eu não consigo, assim, entender como é que cinco perfis falsos e uma página de meme é capaz de anular uma articulação nacional. que é que está sendo toda hora. Assim... Beleza. Se fosse isso, uma coisa completamente descagem disso. A gente não ia fazer isso porque é um crime, é ilegal. Ou não precisa fazer tempo com o negócio desse. Eu tenho um ponto no final de ativar e eu posso estar... Posso interromper? Posso interromper? Posso interromper? Quando você fala isso, eu estou perguntando e você, desculpa, acaba se esquivando das respostas e dizendo, não tem porquê ou não tem isso aqui, você não está me afirmando e eu não fiz isso ou o iFood não fez aquilo. Eu não fiz isso. Então, você acaba se esquivando e acaba deixando que alguém está tentando se esquivar. Por isso que eu estou te perguntando bem objetivamente. Eu gostaria de ver uma resposta bem objetiva. Então, o iFood contratou a Benjamim... O iFood tem contrato com a Benjamim até... Mas ela contratou... Perfeito. Mas não para fazer... Não para botar uma pessoa na manifestação lá, para mudar o foco da manifestação, para dizer que é de vacina ou coisa parecida. De forma alguma. Até porque, aí só pegando o gancho que... E eu respeito a sua opinião de que seria para ter diversado coisas. Como é que uma pauta de vacina, que é bom para todo mundo, serviria para isso? E a gente não apoiaria. Assim, eu não tinha conhecimento. A gente não tinha conhecimento disso e se tivesse, teria barrado. A reportagem cita que botaram pessoas lá para pedir vacina para os entregadores, mudando o foco da vacina. É uma estratégia. Sim, lógico. Isso fez uma... Pelo lado de vocês seria muito inteligente para abafar, mas a gente queria entender o quão proposital foi isso ou não. A gente viu algumas coisas bem interessantes, que tem muita gente trabalhando no home office ainda. A gente até queria saber quantas pessoas dessas são moradores de São Paulo, quantas pessoas trabalham no home office da cidade de São Paulo. Foi difícil responder essas perguntas para a gente. A gente também queria entender aqui como é o tratamento para os entregadores. Então, essa é uma pauta que está sendo bastante falada na CPI. Enfim, os entregadores... O maior mercado de entrega do iFood é na cidade de São Paulo, né? E lá o entregador se acidenta e o município que presta socorro não tem nenhuma contrapartida, não vê contrapartida do iFood para o município de São Paulo nesse sentido. Então, o que parece algo que não está equilibrado nesse balanço, por exemplo, do iFood, aqui na cidade de Osafo. Então, a gente tem buscado isso, tem buscado achar esse equilíbrio. Lembrando que o iFood nunca teve uma cidade de São Paulo, foi uma empresa que saiu de São Paulo, veio para cá, tentou fugir ou coisa parecida. Ressalto que ele começou aqui e está tudo bem. Só que a gente entende que ele explora comercialmente o município de São Paulo de uma maneira que gera custos também para a cidade de São Paulo. e que isso está fora do balanço desse equilíbrio que a gente tem procurado fazer bem. Fim da visita aqui na empresa iFood. Podemos conhecer um pouquinho da estrutura, como vocês até puderam ver, muitas estações vazias. Muito parecido com a Uber nesse sentido, de ter cadeiras, computadores vazios, enfim. Coisas que a gente acha um pouco estranho, dito ainda muito o que é sobre o home office. A gente não viu aqui nenhuma estrutura para entregadores, para motofretiças, nem nada desse tipo. Então é uma estrutura muito grande, muito bonita, mas sem atendimento aos entregadores. Uma coisa que a gente perguntou também foi sobre as denúncias recentes de utilizar empresas de marketing que tentavam abafar manifestações ou criar vertentes nas redes sociais para desmovimentar entregadores que quisessem fazer movimentações. E isso foi falado aqui no iFood, que eles não sabiam de nada, né? Então que isso se foi, foi uma atitude da empresa. Mas enfim, eu deixo até para você comentar aqui embaixo no vídeo o que você acha disso. Você acha que o iFood fez isso proposital? Foi uma empresa contratada por eles que fez isso? Enfim, para mim é um pouco difícil de entender como que uma empresa contratada vai fazer algo que a empresa que está contratando não pediu, né? Então, dizem eles que estão investigando, mas a CPI também vai entender isso. O quanto que o iFood está usando empresas para poder ou não abafar manifestações e se isso também tem sido uma prática comum em outros aplicativos. Porque a gente entende que isso não pode acontecer, todo mundo tem que ter a liberdade de expressão e a liberdade de poder se manifestar, algo que é garantido pela nossa Constituição. E agora vamos para a fase 2 da diligência nesse dia da CPI. Vem comigo! Vamos para a segunda parte da nossa diligência de hoje, que é visitar uma das OLs, Operadoras Logísticas Atribuídas ao iFood. Estamos aqui na THL, é o nome de uma das maiores Operadoras Logísticas. Elas que parecem exigir muito dos entregadores em questão de horário, local de trabalho. E talvez seja até uma espécie de que o iFood usa essas empresas, que eles chamam de Operadores Logísticos, para querer desvirtuar um vínculo trabalhista. Então, hoje, a gente veio aqui nessa OL investigar isso aí. Vem comigo! Faz aí de gerenciar a base, como você quer isso, faz as pessoas que trabalham em TNC, pra gente conhecer mesmo, né? Eu cuido do pessoal interno, né? Mas o pessoal interno tá ali. E o que o pessoal interno faz? Pode mostrar pra gente? Pode! Você ligou pro seu chefe aí, e aí ele falou pra não autorizar a gente a investigar aqui. É, porque ele não tá, né? Entendi. E qual é o nome dele? Tiago. 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 O seu nome é? Ivango. Ivango. Isso. Gente, eu só queria conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Nada demais. Mas parece que o Tiago tá com medo de vocês aqui, né? Então, a gente vai tentar ver. A gente tá pensando o melhor dos entregadores. A gente tá pensando como que funciona, né? A gente queria entender como funciona. Eu acho que a palavra ainda nem medo, né? Eu acho que ele não se encontra num momento e ele pode dar esse alvará. A gente é abaixo dele, entendeu? Então, ele precisaria estar à frente pra poder redirecionar. A gente, vocês. Eu queria reconhecer o trabalho de vocês, mas já que não dá, dá chance de você ligar pro Tiago mais uma vez, dar duas opções pra ele. Ou a gente conversa hoje aqui na camararagem, na boa e tranquilo. Ninguém vai ser preso aqui. Não tem nada a ver com isso, né? Ou então o Tiago vai ter que ser intimado, prestar depoimento na CPI. Aí sim, de uma forma mais chata, vamos colocar assim. A gente tá saindo aqui, certo? Se você quiser ligar pra ele e perguntar o que ele prefere, se você mudar de ideia, a gente volta aqui. Pode ser? Faz uns 10 minutos ali fora. Então tá bom. Beleza? Como vocês viram, infelizmente, após eu até convencer eles de entrarem, acabou que foram falar com o gerente, o dono e pediram pra gente sair. O que é legítimo, dependendo da forma como a gente chegou hoje aqui, né? Lógico que a gente pode entrar com mais autoridade através de um requerimento. Enfim, usando todos os protocolos necessários onde eles não podem negar essa entrada. Mas, infelizmente, a gente tenta sempre, de uma primeira vez, de maneira de bom grado. Quando bom grado não acontece, normalmente significa que tem alguma coisa pra esconder. Então, agora, a gente vai tentar descobrir o que está sendo escondido. Lembrando que as OLs são... Existem muitas suspeitas sobre como que é o relacionamento de trabalhos e entregadores com as OLs. Entende-se aí que é um jeito do próprio iFood desvirtuar do vínculo trabalhista. Enfim, e é isso que a gente quer investigar. Afinal, são esses da OLs que têm mais prioridades nas entregas. Por que eles têm mais prioridades do que aqueles que estão na nuvem? Enfim, mas hoje a gente foi na diligência lá no iFood. Depois, íamos pra cá, pra OL, pra tentar entender. Não foi possível. Foi negado a nossa entrada. Mas, ainda, a gente vai investigar muito sobre esse ponto. Coisa que eu achei interessante é que o pessoal que estava dentro da OLs tinha camiseta do iFood uniformizados, né? Então, isso, como vocês viram nas imagens também. Isso é interessante, porque eu queria entender se a OL é uma empresa externa ou se ela é realmente uma empresa, de uma certa forma, ligada ao iFood. Se estiver ligada ao iFood, significa que realmente existe um vínculo de trabalho nos entregadores. Mas, enfim, tudo isso a gente vai apurar ainda mais. Assim como estamos apurando para os motoristas de aplicativo, também estamos indo apurar essa relação de trabalho de outros trabalhadores de aplicativo, que são os entregadores. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa diligência. Se você quer que a gente vá em mais empresas, quais empresas você quer que a gente vá. e vejo você no próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí